De um dia para o outro, a casa de Adelino Cabaço ficou neste estado, com uma fenda de grandes dimensões de uma ponta à outra. Mas não é caso único. Fissuras, fendas de grandes dimensões, muros a ceder e até loiças das casas de banho a rachar são algumas das queixas dos moradores de Ados Melros em alverca. A aldeia está a ser afetada pela exploração da pedreira da Simpor e a colocação há dois anos de uma rede de proteção faz a comunidade temer que a empresa vá mesmo explorar o local até ao limite definido por lei, ou seja, pouco mais de 70 metros das primeiras habitações. As preocupações do lugar, isto está tudo rachado de todo o lado e está-se a ceder fortemente. Falta de água, poços a abater. Dois já estão abatidos. Está aí dois ou três todos rachados a caminhar para o abate. Portanto, os moradores estão a começar a sentir problemas nas casas. Muitos problemas, isto está a ser muito grave. Isto é terrível. Tem tudo a ver aqui com a pedreira, não é? A pedreira ajuda muito. Isto começou recentemente ou já estava assim? Isto agora, ultimamente, tem cedido muito. Eles estão aqui em cima da gente. A medida em que eles se aproximam é pior. É pior, eles estão-se aproximando da gente, é pior. Eles agora estão a utilizar tiros que não fazem barulho, o tiro que dá só o impacto e as casas estremecem. O presidente da Câmara já veio criticar o que considera ser uma exploração abusiva daquele local. O Mirante, assim por, não se compromete a recuar, mas lembra que tem uma licença válida para explorar aquele local. É uma reportagem para ler na próxima edição impressa de O Mirante. O Mirante é um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia.